Olá, sejam bem-vindos à nova fase do Band Entrevista. A partir desta semana o programa retorna à TV Band Vale agora aos sábados, logo após o Brasil Urgente e com reprise nas madrugadas de segunda-feira após o programa Show Business. E começamos com um assunto que mexe com boa parte dos brasileiros nesse período de pandemia, o auxílio emergencial. Nosso entrevistado será o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Participam do programa os jornalistas Solange Moraes, aqui da TV Band Vale e do programa Falando Nisso, o nosso Rodrigo Orengo, da Band Brasília, está ao vivo conosco, e o ministro. Boa noite, ministro. Obrigado pela presença. Mais de 60 milhões de auxílios já foram pagos nesse período de pandemia, mas as reclamações seguem de quem não conseguiu se cadastrar, não conseguiu receber. Ainda há pessoas que não deveriam receber e tiveram o dinheiro na conta. Aliás, o Tribunal de Contas, essa semana, falou em cerca de 8 milhões de pessoas com irregularidades. Como é que o governo está lidando para melhorar isso aí e ser mais justo com esse auxílio que a população tanto precisa? Obrigado pela presença. Bom, Cláudio, primeiro, agradecer a possibilidade de a gente poder fazer essa prestação de serviço para a população brasileira e, particularmente, para o Vale do Paraíba. Mas é muito importante ter claro o seguinte, o governo brasileiro, o governo presidente Bolsonaro, no dia 3 de abril, ele publicou a lei do auxílio emergencial e, em pouco mais de 50 dias, porque o processo começou no dia 7 de abril, foi quando nós abrimos a primeira versão do aplicativo, nós chegamos a 60 milhões de pessoas e nós estamos encaminhando esta semana, ainda para a Caixa, mais 4 milhões de pessoas em número redondo, que são os recadastrados ou modificados ou cadastrados pela primeira vez, a partir de 1º de maio até 26 de maio, e nós estamos com 64 milhões de pessoas que estão atendidas pelo auxílio emergencial. 51 milhões paga as duas parcelas, inclusive os mais vulneráveis do Bolsa Família, e nós temos agora, a partir do dia 15, o pagamento da segunda parcela, muito provavelmente para esses 8 milhões de 400 que foram cadastrados entre o dia 22 de abril e o dia 30 de abril, e mais essa primeira parcela desses em torno de 4 milhões que concluem, então, todo o processo que a gente chama de P1, que é a parcela 1. A outra coisa é que todos os direitos, todas as pessoas que têm direito perante a lei, nós temos uma lei que nós temos que respeitar e acatar, elas receberão as três parcelas. A entrevista me permite dizer que não é porque nós estamos pagando a segunda e vamos começar agora lá pelo dia 18 de junho a pagar a terceira parcela, que quem ainda não recebeu a primeira não vai receber mais a primeira nem a segunda, só vai receber a terceira. Não, o comando da lei é claro e a ordem do presidente Bolsonaro é nenhum brasileiro, nenhuma brasileira fica para trás e a gente está se preparando para cumprir isso. Uma coisa muito importante, nós descobrimos 25 milhões de invisíveis. Quando nós começamos o programa, a ideia e os dados de várias entidades e fundações que fazem pesquisa no Brasil, é que a gente tinha em torno de 10 milhões de invisíveis no Brasil. Nós encontramos duas vezes e meio. Hoje eles estão cadastrados, a gente tem o CPF, o CEP, a composição familiar dele, a atividade e o que é mais importante. Estão todos bancarizados, todos têm conta bancária na Caixa Econômica Federal, aberta gratuitamente, que vai permitir que depois de todo esse processo a gente possa então ter políticas públicas específicas para essa parte da sociedade, que é aquela que o presidente Bolsonaro se preocupa muito, que é aquele que normalmente trabalha de dia para comer de noite ou levar comida para casa, para sua família. Ministro, se me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que o Ministério está trabalhando em relação às fraudes que vêm acontecendo? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que nós temos parâmetros internacionais de trabalho. Desde o primeiro momento nós fizemos convênios com a Controladoria Geral da União, com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, com a AGU, com o TCU, exatamente para que a gente pudesse minimizar os erros, minimizar as desconformidades. Então vamos de novo lá no exemplo americano. O sistema previdenciário americano é reconhecidamente em todo o mundo o melhor sistema que melhor combate fraudes ou desconformidades. Pois muito bem, levaram quase três décadas para construir o que todo mundo no planeta reconhece como o melhor sistema. Sabe quanto eles aceitam de desconformidade ou fraudes ou erros na concessão dos benefícios previdenciários dos Estados Unidos? 0,82% de toda a massa de benefícios concedidos. Eles consideram que este é um bom sistema e é aceitável. Sabe qual é o grau de desconformidade, erros ou fraudes no programa auxílio emergencial? 0,5%. Nossa. Ou seja, é muito melhor que o melhor do mundo. Agora, é óbvio, em qualquer lugar do planeta, fez a lei, lá na minha terra, o Rodrigo conhece um pouco isso, eti-la-lei eti-la-trampa, isso é dos nossos irmãos argentinos, uruguaios, os castelhanos. Nós temos problemas. Quando nós rodamos 118 milhões de CKFs, 32 milhões de pessoas que se cadastraram, elas não tinham direito. Uma grande parte fez de boa fé, mas teve uma parte que fez, vou usar outra expressão gauchesca, a tenteada é livre, ou seja, a pessoa tenta, vai que o sistema abraça. Vamos colocar esse outro gaúcho, então, ministro, aqui na roda, o Rodrigo Orengo. E para quem não entendeu ainda a brincadeira do ministro, que é gaúcho, o Rodrigo Orengo, que está aqui com a gente de Brasília, também é gaúcho. Bem-vindo, Orengo. Também. Também vem do Sul. Uma honra, uma honra participar. Ministro, muitas perguntas que chegam aqui em Brasília, principalmente algumas categorias, como motorista de aplicativo, também taxistas, são aquelas categorias que estavam naquele projeto aprovado pelo Congresso Nacional e com veto presidencial, pelo menos desse trecho. Há cobranças também, porque o Congresso analise esse veto do presidente. Eu pergunto, ministro, há espaço ainda para ampliar a política de auxílio, inclusive para algumas categorias que tanto precisam? Bom, vários e vários motoristas de aplicativo e taxistas receberam o auxílio emergencial. E estão recebendo e vão receber as três parcelas. Onde é que tem o limitador? O limitador está na lei, que é os tais R$ 28 mil declarados, a partir disso, porque isso aí é a declaração dizendo, declarados em 2019. Isso é uma regra que me parece razoável e justa, porque tem que ter um limitador. E, na verdade, o programa foi feito para aqueles mais vulneráveis, para aqueles que têm maior grau de dificuldade. A gente, é claro, fez todo o esforço para focar lá. Mas, às vezes, isso não é suficiente para a gente deixar, da maneira mais simplificada, a questão do registro e do cadastramento. E a máquina, eu brinco sempre aqui com as equipes de TI, eles se compram comigo, dizem que a máquina é inteligente e burra ao mesmo tempo. Porque ela faz tudo o que a gente programar. Faz bem feito, faz mais rápido, mas só tem um problema. Ela se aperta no momento em que ela tem que, de repente, fazer algumas adaptações, atualizações ou comparações. Então, para isso, nós devemos anunciar até sexta-feira uma linha de contestações para permitir que as pessoas que têm qualquer grau de dificuldade ou têm discordância com os resultados que foram apresentados nas análises da data prévia e aqui do Ministério da Cidadania, elas possam, pelo telefone 121, ou então diretamente no site do Ministério da Cidadania, ou nas agências do Correio, elas vão poder ir lá e elas vão poder fazer a contestação. A gente vai continuar já, já, depois do intervalo. Eu sigo com o ministro Onyx Lorenzoni. Primeira parada aqui no Band Entrevista. A gente volta em instantes. Não saia daí.